Para efeito do relatório final, isso é importante eu não perder nenhum momento da nossa conversa, tudo bem para todos? Ótimo, claro. Ok. Então, vamos fazer uma apresentação aqui breve de cada um de nós. Você quer começar por você, Renato? Não, eu, meu nome é Renato Siminé, eu trabalho aqui um pouco como coordenador objetivo de toda a rede Gasbrás, sessão MG, que basicamente ela é formada pela UFMG, que tem a coordenação principal dessa rede veneira, o CDTN, o Instituto de Gestão Ambiental lá do professor Tundiz em São Carlos, e com a Universidade Associada, a UFOP, que trouxe todo o patrimônio de informações geológicas, que originalmente não havia necessidade dessa informação. E estamos articulados com toda a rede nacional do projeto Gasbrás, que é a USP, a UERJ, a Universidade Federal da Bahia, a PUC-Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um grande medo. Existem algumas outras universidades associadas e, logicamente, parceira a nossa e a Universidade Nacional do Comau e uma grande articulação internacional em outros centros de excelência nessa área. Eu não vou falar do projeto ainda, né? É, daqui a pouquinho você fala do projeto. Marcos, você gostaria de se apresentar? Bom, boa noite. Então, eu estou... A minha formação é na área de História e Ciências Sociais, depois me doutorei em Sociologia e Desenvolvimento e Educação de Adultos. Fiquei um tempo na academia, 11, 12 anos, UNB, UFLA, e especialmente... Depois eu saí, fui trabalhar em consultoria, especializada em metodologia de diálogo com comunidade, gestão de conflitos, dá para chamar assim, e tenho experiências aí na área de licença social para operar, também na área de óleo e gás, conversar com comunidades, atores públicos, privados, ONGs, ativistas, enfim, dialogar, entender suas percepções, suas posições, seus interesses, e conseguir, quando é o caso, trazer para a mesa de conversa e tal, e daí o Renato me convidou para então pensar no protocolo de comunicação desse projeto, e é isso aí, prazer em estar participando aqui e ouvi-los aí. Vai ser um prazer aprender com vocês. Obrigada, Marcos. Mozaí? Muito bem, boa noite, né? Agora, mais formalmente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Mozaí Salomão. Aqui eu conheço, né, a Idade Lombardato Maurício, a Catarina, estou tendo prazer em conhecer agora o Sinério, o Marcos Ortiz. A minha formação, a graduação em jornalismo, depois o meu mestrado é na comunicação social, na UFRJ, e depois um doutorado em letras, mas assim, o meu campo de pesquisa é sobre jornalismo, né? Eu sou pesquisador de produtividade e CNPq, e estou no programa nosso de pós-graduação em comunicação social, enfim, onde tudo fortemente ia ser a relação entre jornalismo e memória. Tenho muito caminhado pela linha aí das relações entre jornalismo e memória. Mas, na graduação, eu me dedico aí às aulas no jornalismo com muita alegria, que é o que eu mais gosto de fazer, no final das contas. É isso. Maurício? Mozaí esqueceu de falar que ele é o secretário de comunicação da UF. Ah, bom, é bom também. Eu fui secretário de comunicação da UF exatamente antes dele. Eu sou Maurício Lara, sou formato de jornalismo e administração. Eu dei aula na UF por jornalismo durante 15 anos. Trabalhei em rádio, jornal, televisão. Não trabalhei com internet. É um canal que eu não trabalhei. Trabalhei em assessoria de comunicação na área pública, na área privada. Consultoria na área de projetos de comunicação, de publicidade, de publicidade. Atualmente, já desde 2006, fui em imprensa, aí na PUC, até 2007, depois, na PUC, em 2011. Mas, desde 2006, eu consegui com a pesquisa de opinião e sou mais especializado em pesquisa qualitativa. A análise de pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade, grupo local. Trabalho na área privada, pesquisa para a área privada, eleitoral, político, administrativa. E, basicamente, isso. Tenho 67 anos. Já voltar para a comunicação há muito tempo. Eu acho que a pesquisa acaba com toda a minha... Eu utilizo na pesquisa. Talvez o contraste também. Pesquisa na comunicação, pela leitura dos cenários. Basicamente é isso. Obrigada. Eu queria agradecer a todos pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E nossa missão aqui é fazer uma avaliação sobre um projeto piloto de comunicação desenvolvido para a Rede Gasbras, a pedido do Grupo Minas Gerais. Meu nome é Catarina Lacerda. Acho que eu sou o ponto de encontro aqui entre todos. Sou jornalista também. Fui aluna de Mozaíra e Maurício. E fui convidada pelo Renato para fazer justamente esse diagnóstico de comunicação e entender qual seria a melhor maneira de apresentar todos esses estudos científicos para a sociedade e fazer valer esse papel, essa missão científica de pesquisar e transformar a vida da sociedade de alguma maneira. As comunidades, trazer a público aquilo que até então tem sido somente acadêmico. Renato, você quer falar um pouquinho sobre o projeto? Eu acho que seria importante contextualizar o projeto. Logicamente, o gás não convencional, o gás cheio, e a fórmula de operação que mais, de certo modo, norteia esse tipo de produção é o chamado fracking, ou o tratamento hidráulico. Esse tipo de gás é o que ressuscitou a indústria de energia nos Estados Unidos, no setor industrial. Hoje, vamos dizer, hoje eu posso dizer que os Estados Unidos não é mais dependente, nem de petróleo, nem de gás, do Oriente Médio. E, pelo contrário, ele já está começando a exportar o gás do efeito, de gás não convencional, do efeito. No momento, com a crise do coronavírus, isso tudo está no momento de revisão, porque é possível que essa tecnologia se torne viável. Queda do preço de controle, queda da demanda. Hoje, várias empresas com essa operação nos Estados Unidos estão pedindo, estão eventualmente, dificuldades financeiras graves. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, nos anos 2012, 2013, já no início do mundo dessa indústria nos Estados Unidos, o Brasil resolveu também entrar. E, na época, nos anos 2013, 2012, a ANP, a gestão de fiat, a gestão de petróleo, ela liberou algumas concessões para serem exploradas em vários estados do país. Paraná, Minas Gerais, aqui no Vale do São Francisco, os vários, vocês devem ter ouvido falar que Minas Gerais tem gás, justamente esse gás aqui na região da Bacia do São Francisco, Maranhão, Reconcavo Baiano. Só que aí houve uma grande rejeição, uma grande oposição, tanto estimulada pelas ONGs, que vinha de toda aquela mensagem lá de fora, de gás saindo da torneira dos fazendeiros que pediam suas áreas, alugavam suas áreas, ganhavam roios, e ter, vamos dizer, contaminação da água, do lençol freático e assim por diante nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, se mostra uma grande articulação dos empresários, do setor, no sentido de tornar sem credibilidade essa oposição social naquele país. Mas, de qualquer maneira, no Brasil, então, houve um ativismo muito forte do Ministério Público, também da Academia Brasileira de Ciências, IBAM, os órgãos ambientais, e aí veio a suspensão das atividades pelo Ministério Público, supostamente, vamos dizer, que só seriam reanalisadas quando houvesse mais informações. E, eventualmente, balizasse ou não a razão para essa insegurança, principalmente com relação à questão da contaminação dos aquitos e também de águas superficiais. É lógico que, depois, vier a questão dos abalos, sismo, depois vier a geração de gases e efeitos de estufa e assim por diante, outras preocupações. Mas, em 2013, paralelamente a essa inquietação da justiça dos órgãos ambientais, foi criado esse projeto hoje, que se chama Gazato. A FNEB colocou cerca de 20 milhões de recursos, foram convidados centros de excelência, no caso, a UFMG com o Instituto Aqua, ela foi convidada no sentido porque era talvez o Instituto de NCT mais de maior credibilidade na questão de pesquisas com águas em territórios mineradores, e aí teria aí uma similaridade com territórios para gás. Só que esse recurso acabou sendo contingenciado, ele só veio a sair para ser operacionalizado em 2017. então esse projeto hoje, ele está fazendo na verdade três anos. Então, vamos dizer, quase que nós tivemos de reinventar o projeto diante de uma defasagem em termos de anos aí, e na medida que praticamente o assunto teria sido esquecido, e teria também as soluções do do pré-sal e outras soluções mais, embora mesmo assim também teve o gás da Bolívia, que teve também um enfraquecimento também nesses anos em função do, vamos dizer, da menor disponibilidade, problemas de fronteira, a própria questão do custo elevado. Nesses últimos três anos, todos os grupos têm trabalhado, nós ficamos, de certo modo, a questão de comunicação é uma área que ficou dividida para todos os institutos, mas eu sempre vi como a área é muito preocupante, na medida, inclusive, principalmente no meu caso, eu faço a gestão desse programa chamado Quadrado Ferrifro, Geopar Quadrado Ferrifro, vinculado ao mesmo, em que a mineração é um grande desafio para nós, e eu coloco um pouco, uma situação um pouco similar com a questão do gás, em que a sociedade de Minas Gerais nunca foi perguntada se você quer mineração. Contrário, por exemplo, à situação da Austrália, onde a Austrália, a primeira coisa que você tem que fazer, mesmo antes de começar a pesquisa geológica, você tem que trazer, você tem que engajar a sociedade daquela comunidade das regiões de mineração. Acabou que nós sempre trabalhamos com uma ideia de um adiamento desse projeto, pelo fato de muitas pendências do projeto, e, finalmente, faltando aí três, quatro meses, houve uma primeira orientação da FINEP que não teria adiamento. Então, eu assumi a liderança de olhar com mais carinho a questão de comunicação, e aí nós contratamos a Catarina, o Marcos da Rumble, e aí até para vocês entenderem a corriria, porque certamente vocês vão entender que vocês vão falar assim, há muita coisa que deveria ter sido feita. Felizmente, o projeto foi prorrogado por mais um ano, e agora muitas dessas coisas que não foram feitas elas vão poder ser feitas, inclusive ir para campo, porque nem a Catarina nem o Marcos puderam ir para campo, as regiões nem recebiam, as pessoas chamavam turistas, morada nova falavam, ninguém pode entrar aqui, e muitas vezes as pessoas mesmo queriam ir, nós, por exemplo, de risco, nós não sabíamos para onde a gente estava indo. então, só para colocar que nós estamos na verdade sendo líderes em todo o projeto nacional, toda a rede nacional em contemplar a questão de comunicação, nós estamos realmente muito bem surpresos pelo que nós estamos conseguindo até agora, nesse momento nós estaremos terminando o projeto, mas nós agora temos mais um ano de projeto, então, nós vamos poder tudo que for de alguma maneira levantado de recomendações, de novos temas para pesquisa, vamos dizer, eventualmente alvos de uma pesquisa de campo, nós vamos poder fazer isso, o que antes a gente não poderia fazer, nós íamos na verdade muito mais soltar recomendações. Hoje nós já entendemos que eventualmente nós podemos criar um grupo, um grupo tarefa de pesquisa que pode trazer contribuições para a FINEP e nós inclusive, é uma coisa que eu converso muito com o Márcio ou Catarina, eventualmente nós podemos pegar essas informações, as conclusões e criar uma capilaridade com outros setores, né Marcos? Depois você pode fazer algum comentário como mineração, né? Como outros setores de energia, né? Quando se fala, por exemplo, em energia ólica, energia solar, elas logicamente são menos impactantes, mas elas continuam tendo seus impactos ambientais e sociais, né? Elas talvez sejam menos impactantes, né? Então, eu poderia colocar que esse momento que nós estamos vivendo aqui, inclusive hoje, ele é talvez uma arrancada de um, de mais 365 dias aí que nós podemos eventualmente ter uma, um desenvolvimento bastante inovador, né? Que pode ser compartilhado aí com várias entidades e tudo, né? Podemos estar, inclusive, criando eventos aí especificamente sobre comunicação com as comunidades sobre, vamos dizer, atividades industriais de alto impacto ambiental, social e econômico, tá? Então, assim, eu agradeço muito vocês, realmente é um, é um momento de bastante, estamos muito felizes aí pelo, primeiro, por termos conseguido a prorrogação, né? Nós até estávamos achando que o Bolsonaro não queria que prorrogasse, mas felizmente prorrogamos e eu acho que a gente vai ter condições realmente de desenvolver paradigmas novos aí em termos de comunicação para essas áreas de impacto territorial tão intenso, né? Como energia, mineração e assim por diante. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Marcos, você gostaria de aproveitar a oportunidade e falar do seu protocolo de comunicação? Bom, eu tinha me preparado mesmo primeiro para ouvir a partida que foram feitas aí, pois até porque eu ainda não entreguei para vocês orarem aí. mas se você... se você... Bom, o protocolo, assim, vocês que trabalham com comunidade, especialmente o Maurício falou aí da metodologia de... Eu estou procurando um áudio de volta. Será que tem algum? Eu acho que seria legal para o cara mudo. Todos nós, na verdade. Eu estou procurando onde está meu mudo aqui. Tem um microfoninho ao lado da câmera ali para compartilhar. Pronto. isso, melhorou bastante. Estava um eco bem difícil aqui. Então, eu fiz um trabalho fundado na experiência que a gente já teve em conversar com atores sociais ou chamados partes interessadas, stakeholders, enfim, num processo que você calibra informar sobre a atividade, que é uma atividade complexa com bastante detalhes que geram uma nova forma de você fazer intervenção no meio ambiente e, por sua vez, ela tem, né, uma proporção invasiva mais específica. Foi por isso que houve um levante ativista contra a atividade no mundo todo. A partir aí do que o Renato falou desse documentário que eu recomendo muito vocês assistirem. Tem uma lista de documentários muito importante de serem vistas porque vocês vão ter uma noção dessa crítica não diria só ativista, mas baseada em experiências de pessoas que eram vizinhas de plantas de extração que não tiveram cuidado tecnológico ou tiveram um sistema de licenciamento muito básico, muito parecido com o licenciamento do petróleo e gás convencional. E também eu fiz um apanhado bem intenso da bibliografia internacional sobre comunicação de risco, participação, a questão do próprio impacto e especialmente desses cases que o Renato falou de experiências em alguns países em que se aproveita a necessidade de você continuar explorando o gás natural especialmente dessa forma porque para alguns países é o único que está disponível não tem outro tipo de jazida e importa muito e a gente sabe o preço da energia por isso que torna mais viável nesses países por exemplo que importam da Rússia e tudo mais como fazer um processo técnico político mas especialmente comunicativo que a sociedade pudesse entender o que vai potencialmente acontecer ali existe é óbvio o benefício econômico para além do benefício energético não tanto como o Renato falou no nosso contexto por termos gasodutos da Bolívia por termos pré-sal isso tudo modifica a relação custo-benefício de você fazer um tipo de extração nisso mas está ali a gente tem jazido no Brasil com potencial de necessidade de uso especialmente se você pensar em modelos mais adequados do ponto de vista regional evitar muito transporte criar geradoras elétricas por exemplo que interliguem no sistema nacional interligado e gerem energia em regiões que geram muito pouca energia ou não suficiente enfim existe uma possibilidade de ser uma coisa viável e importante em várias dimensões para o país só que fica óbvio que dadas essas especificidades do fracking especialmente do que ele pode agredir e dos potenciais perigos riscos e impactos que estão associados a ele não só baseado nas denúncias desses documentários mas há mensurações de alguma radioatividade que escapole quando sai há a questão da água que usa para o fracking que ela é adicionada a ela areia especialmente vários aditivos químicos por exemplo na Alemanha ou na própria Austrália alguns aditivos não são permitidos mesmo se o rendimento cair um pouco mas em cima do maior risco que eles causam e se forem desprendidos no ambiente especialmente no lençol freático ou depois não bem tratados disponíveis na água superficial do tratamento então é uma atividade que tem esse conjunto de riscos mais especiais vamos chamar assim e o Renato me convidou para pensar baseado nessa experiência que a gente já tem no Brasil de conversar com sociedades a respeito de empreendimentos alguns desse tipo inclusive eu trabalhei uma experiência de licença social para operar na Shell no norte de Minas no Piauí então a gente conversou muito com as sociedades antes aí até da da suspensão judicial no Brasil e o que é interessante assim como fazer um passo a passo respeitando referência de participação social respeitando uma proposta de divisão mais equânime dos resultados socioeconômicos de uma atividade como essa a gente sabe que isso é mais utopia no Brasil dada a concentração de renda e tudo mais mas que é bom a gente criar gerar gerar experiências é possível gerar experiências né a gente tem na própria mineração experiência bem distinta de relação das empresas com comunidade então apostando aí nessa nessa questão inclusive visionária do próprio Renato de trabalhar os arranjos produtivos locais a visão de que a mineração pode ser um instrumento de fomentar outro tipo de experiências da sociedade no acesso à educação no acesso à diversidade no acesso à própria experiência do compartilhamento tecnológico dos benefícios tecnológicos para vencer essas disparidades graves que a gente tem do urbano com rural do rico com pobre do educado formal por um não educado formal então meu desafio foi grande meio que quase que estou criando uma peça de utopia mas uma utopia que a gente já experimentou em fragmentos então funciona a Shell entrou no Norte Minas e saiu abraçada pela população mesmo que ela não ficou para investir porque o protocolo de comunicação que a gente está desenvolvendo cria um respeito e uma abertura a um processo de aprendizado mútuo onde você leva a informação científica mais acessível possível aos diferentes públicos para que ele possa começar a criar discernimento modificar sua percepção se for o caso e poder opinar se aquele tipo de empreendimento ali é válido e se for quais são as suas condições para os riscos que ele corre em específico por exemplo de estar podendo submeter o seu ambiente a mais ameaças daquelas que a gente já tem com cavão vegetal enfim toda contaminação de água por agrotóxico enfim vários outros impactos que nós temos e que não são tão bem controlados pelo Estado brasileiro então eu estou desenvolvendo duas linhas de protocolo um protocolo em que pressupõe a governança já institucionalizada ou seja o que é do Ibama e do Ibama o que é da SEMAD e SEMAD licenciamento o que é da comitê de bacia cada qual fica no seu quadrado mas você tem o trabalho comunicativo entremeando tudo isso e criando bolsões de respeito inclusive pode considerar a licença social para operar não sei o quanto que vocês já mexeram com isso conhecem isso mas qualquer coisa eu posso detalhar mais e um outro protocolo de comunicação que aí é um pouco mais ousado eu fui baseado numa experiência de compilação de experiências que a GIZ a antiga GTZ alemã fez em 40 anos de trabalho em vários países no mundo na área de desenvolvimento que eles criaram lá o que eles chamaram de Capacity Works que redunda numa num sistema de colaboração interorganizacional interinstitucional público-privada sociedade civil então aí o protocolo vai correr para dois caminhos um mantém a governança de que está você só coloca os atores num processo integrativo permanente via comunicação e um outro um pouco mais ousado que não necessariamente criando uma nova instituição mas criando uma instância de governança específica para o gás de xisto num determinado território articulando os principais as principais instituições organizações ou as partes interessadas mais importantes naquele processo naquele território então isso foi o meu desafio vocês já ouviram a choradeira do Renato aí eu peguei essa missão com o Renato em dois meses loucura total vazou agora que ainda vou precisar de mais alguns dias para uma uma revisão mais lapidada por isso que eu ainda não compartilhei com vocês o documento mas vai ser um prazer a gente também discuti-lo né mas fica aí um informe do que qual foi meu papel e eu não sei ainda vou ver com o Renato a partir dessa prorrogação o que que dá para continuar contribuindo inclusive fazer experiências talvez assim como vai ter o poço transparente que vai mostrar como que essa extração pode ser segura enfim a gente também ter a experiência de comunicação e governança vivenciada num território não acabada porque você tem que ter os atores específicos já o empreendimento começando vir a caminho e nosso caso ainda nós não temos mas ao menos fazer aí um pré-teste vamos chamar assim bem bem ao sabor do que o protocolo provoca adaptado a nossa cultura a nossa a nossa forma de fazer política enfim não podemos também criar um ET que não que não seja absorvido ou aceito pela sociedade a um que pese vai provocar essa revisão dessa concentração de renda coisas tudo mais que a covid está ajudando a gente abrir uma discussão maior falei muito hein desculpa não estava nem programado hein Catarina e Renato mas é um prazer aí falar um pouco esse resumo obrigado nós que te agradecemos Marcos estou muito ansiosa para ver esse protocolo e tenho certeza que vai ser uma coisa bastante importante para o projeto como um todo inclusive dando um spoiler aqui do que já vamos falar sobre o entendimento dos entrevistados sobre esse piloto que a gente desenvolveu é uma das peças mais aguardadas tá Marcos o portal assim como o protocolo de comunicação com a comunidade são as duas entregas principais lembradas pelos entrevistados após a apresentação dos dois materiais vídeo e folder quer falar Mozaí? não não estou ouvindo você está perguntando se eu já quero falar ou você está perguntando ou está achando que eu quero falar é porque tirou o microfone deu um ruidinho achei que estava querendo falar está tudo bem inclusive pessoal eu vou fazer aqui uma apresentação pequena do resumo da entrevista que eu mandei para todos das entrevistas foram 15 e eu tomei a liberdade de compilar para ajudar para tornar a nossa conversa produtiva então eu vou fazer essa apresentação vocês fiquem à vontade para interromper para comentar para questionar e eu vou tomando nota aqui também eu estou com um computador paralelo eu vou registrar as falas de todos e esse momento vai fazer parte do relatório final que vamos apresentar a Rede Gasbras MG e por consequência a FINEP também na sexta-feira né Renato então eu vou compartilhar a minha tela aqui com essa apresentação já está ok nesse momento eu deixo para vocês caso vocês queiram falar ou perguntar ou comentar é só falar comigo para eu conseguir entender o que cada um quer dizer todo mundo vendo aqui está em um bom tamanho para todos está confortável sim ok bom o que nós fizemos até aqui o diagnóstico de comunicação não está ouvindo quem não está ouvindo é isso você a gente está ouvindo você eu não estava ouvindo Carolina vocês estão ouvindo deixa eu ver deixa eu voltar aqui Renato está mudo eu não estou ouvindo nada Renato faz alguém fala com o Renato para ver se ele escuta vocês fazendo um favor agora eu estou ouvindo Catarina e eu não Renato eu vou pedir para fala para ele alguém faça um recado para ele sair da sala e voltar novamente Renato Renato está aqui você sair você sair eu vou sair e voltar eu vou sair e voltar é isso é isso o Marcos estou ouvindo o Marcos estou sim estou sim eu fechei o microfone mas eu estou aqui estava ouvindo estou ouvindo bem a Catarina depois ouviu a chamada do Renato então só o Renato não estava ouvindo a Catarina vamos a rir também vamos ver se ele volta e resolve eu estou ouvindo bem todos deu para ver a apresentação também né eu também estava até agora ela estava começando a entrar não já tinha estava começando a entrar já estava ouvindo Catarina olá me ouve Renato agora sim então tá então eu vou projetar a nossa tela ali novamente vamos para a segunda tentativa esperar o carregamento aqui então nós desenvolvemos aqui o objeto da conversa de hoje especificamente aquele diagnóstico de comunicação também foi enviado com antecedência para todo mundo um vídeo institucional um folder digital e as entrevistas que nós fizemos com esse chamado ecossistema Gás Brás o que a gente está entendendo de ecossistema Gás Brás são agentes que fazem parte do projeto Gás Brás Nacional e esse é o ecossistema interno e agentes externos ao ecossistema Gás Brás que são que já fazem parte do do universo relacionado ao gás não convencional no Brasil todos estão aqui estão comigo estão me acompanhando sim ok tá como eu não os vejo se acontecer alguma coisa com alguém por favor me sinalize que eu volto para se alguém sair da sala se acontecer qualquer coisa tá bom vamos lá avançando a nossa consultoria de comunicação um breve resumo sobre ela ela indicou quem é a nossa persona né quem é o o público ideal é é uma personificação daquele cliente ideal para que a gente apresentaria o conteúdo Gás Brás e após a fundamentação da nossa parte de comunicação a gente percebeu que a persona é o tomador de decisão que pode ser tanto do executivo do legislativo ou do judiciário tomador de opinião né é diferente do ativista né existe o ativismo social o ativismo jurídico mas a gente entendeu que se há ali alguma possibilidade de diálogo é dado todo o contexto polêmico do assunto a gente deveria basear os nossos esforços aqui no tomador de decisão para que isso aconteça né para a gente ter chance de apresentar os resultados né os aprendizados do projeto né os pregados dos pesquisadores a gente teria que ter um tom de voz absolutamente transparente o mais ouro imparcial possível para indicar que não é uma defesa a exploração a gente dita tampouco é uma condenação da técnica como se tem por aí no mundo afora né é simplesmente o que isso significa no nosso ambiente brasileiro que é o que até então está faltando para subsidiar a tomada de decisão clara e coerente por parte do poder público né para tanto foram apontadas as seguintes estratégias né a questão de um portal que hospedaria todo esse conteúdo científico materiais informativos para download né tanto formador de opinião ou tomador de decisão quanto comunidades quando chegar o momento né de levar esse esse material aí para as comunidades tem muito a ver com o Marcos também né malas diretas informando esses formadores de opinião da existência desse portal da existência do canal do YouTube onde estão lá todos os as entregas e os materiais de comunicação né eventualmente redes sociais quando esse processo aqui tiver todo abecido né quando o portal estiver pronto quando a gente tiver volume de material suficiente a gente tem que levar para alguma rede social e a gente tem que ver o que por enquanto o Twitter é mais adequado nesse momento né assessoria de imprensa para viabilizar a mídia espontânea nos principais veículos de comunicação sobre esse assunto que tem interesse nacional apesar de ser bastante específico e organização de eventos né mais técnicos aí voltados para as pessoas mais envolvidos no assunto como workshops e seminários pessoal está tudo bem estão me acompanhando até aqui ok ok tá alguém saiu da sala ouviu um barulhinho de pedido para participar não né tá todo mundo aí né desculpa o Marcos está deixa eu ver aqui não aparece para mim aqui eu tô ouvindo um pedido de chamada para entrar eu vou ter que descompartilhar minha tela o Marcos está de volta né eu não percebi que eu tinha saído da sala vou voltar para lá tá bom pessoal qualquer coisa que acontece o projeto piloto propriamente dito foi um desejo do Renato foi uma parte 2 do projeto de comunicação esse projeto de comunicação propriamente dito ele entendeu tá tudo bem agora a gente já tem uma estratégia a gente já tem um tom de voz a gente já entendeu que precisa falar para o poder público vamos fazer então aqui nesses últimos 30 dias de projeto até então a gente não sabia que ele seria prorrogado alguma coisa para medir isso para testar para avaliar e o que a gente conseguia fazer em 30 dias não foi Renato mesmo assim com bastante pressa foi o vídeo de divulgação que vocês também receberam e um folder digital num primeiro momento seria impresso mas em função da pandemia a gente mudou de ideia e fez ele somente na versão digital pudesse apresentar um resumo os principais pontos e para que esses dois materiais fossem submetidos a esse ecossistema interno e externo essas entrevistas que foram realizadas esses nomes foram sugeridos pelo próprio Renato com o apoio do grupo Gazraza MG de pessoas que são participantes da rede nacional como eu comentei anteriormente e também que tem intimidade com o tema em nível nacional mas não fazem parte do projeto diretamente então partindo agora mais propriamente a essas entrevistas oito delas foram 15 ao todo oito delas foram feitas com pessoas do Ministério das Minas e Energia ANP FIENG EPE que é um braço também do Ministério das Minas e Energias Renato e CPRM também eu acho que estão todos ligados não é isso? Renato você vai tentar falar tirando o microfone ou posso seguir? Catarina eu acho que a Renata está na sala viu? É mesmo? É estamos Marcos, Maurício você e eu Ele deve até cair aqui e é a princípio eu sou interno aqui o FMG PUC Rio Grande do Sul e USP eu não vou deixar a tela cheia não porque demora um pouquinho o carregamento vamos lá algumas percepções gerais e Maurício você que está acostumado bastante acostumado com pesquisa você vai poder eu não sei se você conseguiu analisar ponto a ponto daqueles comentários ali das 15 entrevistas mas os entendimentos das perguntas pois bem bom a é que coisa né a principal questão aqui gente o ponto que eu acho que era mais na minha da resposta dos dos entrevistados era se a gente conseguiu com aquele material o vídeo e o folder ter uma posição neutra obviamente eu não fiz a pergunta dessa maneira né mas no entendimento da maioria foi que não a gente eles entenderam olha só aqui no ambiente externo três entenderam que o vídeo e o folder eram favorável oi 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 não oi 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 não voltou oi 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 não não ele não está vendo ela uma imagem antiga não a imagem congelada Obrigado. 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 E vou tentar acelerar aqui essa apresentação para a gente otimizar esse tempo aqui. Vamos lá. Podemos adiantar? Todos vendo e ouvindo? Sim. Então, vocês ouviram essa? Eu acho que foi a nossa pergunta principal sobre a inclinação do projeto. Para mim, a surpresa, a resposta da maioria foi que o vídeo e o folder deram a entender que a rede de gás-bras é favorável à exploração do gás não convencional. Não passou uma posição de neutralidade. O ambiente interno, que são pessoas que já participam, o que eles entenderam estava neutro. Dois entenderam que era levemente contrário. E entenderam que eram favorável. Ou seja, no ambiente interno ficou mais ou menos equilibrado, apesar de serem pessoas que já conhecem os propósitos do estudo. No ambiente interno, que é um pouco mais preocupante, que é justamente as pessoas com quem a gente gostaria de dialogar, os formadores de opinião. Eles entenderam que a rede é favorável à exploração do gás. Cinco pessoas trouxeram essa percepção. Duas entenderam que era neutro. E uma que era levemente contrário. Então, isso indica que a gente não deu conta de ser imparcial como desejava. Mas, nas respostas de um modo geral, eles disseram isso. Que o simples fato, em se tratando da polêmica que envolve o assunto, se você não for declaradamente contrário, automaticamente você já é favorável. É assim que eles acham que esse contexto, o contexto desses materiais vai ser percebido. Isso aí pode também dizer um pouco do seu trabalho, tá, Marcos? Talvez possa vir a ser a sensação também aí quando você for para a rua. Né? Assim, quando for começar a... A sua parte de laboratório. Voltou, Renato? Tudo bem. Vamos lá. Estão vendo a minha tela aqui? Sem problema. Ok. Perguntados sobre qual seria a reação da sociedade civil ao se deparar com aquele material. Aqui foi um pouco mais equilibrado. A maioria disse aqui, né, três de cada um do ambiente externo e interno. Queria uma... Não seria o ciente para fazer entender os objetivos do projeto? Ele não seria compreendido com facilidade? O ambiente externo, entendeu? Três pessoas entenderam que seria positiva a reação. Uma considerou negativa. E no ambiente interno, três pessoas entenderam que a sociedade ia reagir mal. E o ambiente externo, duas pessoas também acharam que isso não poderia... Quer dizer, que pode ser visto ser mal interpretado pela sociedade já em função desse ranço que existe em relação ao assunto. Sobre o poder público, como é que o poder público, que aqui é uma pergunta que nos interessa também, né, considerando que é a nossa persona, como ele reagiria diante desse vídeo, desse folder. Também entendeu, olha só, no ambiente externo, cinco pessoas, cinco das oito, entenderam que é insuficiente para tomar decisão, que precisa ser parte de um projeto maior de comunicação. Obviamente que ele, por si só, não é suficiente para formar nenhuma opinião. No ambiente interno também, três pessoas concordaram com isso. Mas, no ambiente interno, quatro entenderam que vai ser positivo, né, ter esse espaço, ter esse canal, enfim. E somente uma pessoa no ambiente interno entendeu como positivo. E duas acharam que o poder público pode reagir mal, com a maneira como a gente apresentou. As explicações estão lá, nas entrevistas de cada um, né, essas aqui são as respostas. Tem mais alguém querendo entrar. Quem foi? Vamos lá. Bom, das percepções gerais aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Posso seguir? Não, pode seguir. Eu prefiro ver mais. Tá. As percepções gerais. Perguntamos quais seriam as principais entregas do projeto, depois de ver o vídeo e de ler o folder. O que eles entendiam que o projeto estava entregando como legado, né, deixando como legado. Três, olha aí, Marcos. Três pessoas do ecossistema interno e quatro do externo, somando sete dos 15, se lembraram espontaneamente do protocolo de comunicação com a comunidade. De onde se conclui que é uma entrega esperada por eles. Sabe, eles entendem que isso aqui vai ter uma importância muito grande. A volta de vista pública foi ligado por três pessoas. Os estudos ambientais, três pessoas, né, obviamente, elas já fazem parte desse ecossistema, então elas sabem que isso é uma entrega importante do projeto. Uma citou que nós vamos deixar materiais informativos. Outra citou o posto transparente, né, embora ele não tenha sido citado no material. E quatro disseram que essas entregas não ficaram claras. Né, obviamente, falaram mais de uma coisa aqui, por isso que o número dá mais de 15. Mas isso aqui me chamou atenção também. Quatro pessoas falaram que não ficou muito claro, assim, o que é que vai ser apresentado lá no final das contas. Eles sugeriram que para tornar isso tudo e fosse, por meio das redes sociais, uma sequência de vídeos informativos, cartilhas também, o próprio portal, esses eventos técnicos e um corpo a corpo regionalizado no local específico. E aí tem a ver com o protocolo do Márcio. E as observações espontâneas de cada um deles. Acharam o folder excessivamente técnico, e a gente já está somando 11 dos 15, fizeram essa observação, folder técnico, longo e cansativo. Tiveram essa sensação. Três, especialmente do Ministério das Minas e Energias e a ANP, questionaram a maneira como a gente falou da decisão judicial, eu acho que, de alguma maneira, eles se doeram com a forma como a gente colocou lá, e na área do tígio, pedindo para rever o tom. Sete pessoas, e a maioria do ambiente externo, acusaram aqui uma ausência de dados sobre o impacto econômico e os benefícios do fracking, ou seja, se a gente fizer isso aqui, obviamente vai deixar de ser neutro, porque já vai ser uma defesa das vantagens da exploração convencional. Quatro, relataram uma ausência de resultados concretos, que eles deixam ver coisas profundas, além daquele resumo que foi feito, aquela pincelada bem especial das principais empresas. Quatro, também sinalizaram que foram explorados, que a gente explorou de maneira inscente os danos ambientais, e eles acham que parte da resistência pode vir daí, do fato de não apresentar o motivo pelo qual as pessoas são contrárias, e somente citar, né? Então, eles entendem assim, como é que isso pode ser mitigado. Tudo bem que provoca isso, mas para a gente frear um pouco a rejeição, a gente já teria que mostrar antecipadamente por que não vai acontecer no Brasil coisas que aconteceram em outros países ou que acontecem. Então, eles acham que o tom da exploração de danos ambientais deve ser por aí. Manifestaram preocupação também com a maneira como foi citada a questão da radioatividade, eles acham que é uma situação menos presente nas manifestações internacionais, e que talvez não fosse o caso de citar aqui, para não aumentar ainda mais a polêmica. e sentiram incômodo com a imagem que foi utilizada de abalo sísmico, que é mostrar uma casa rachada no meio, né? Acharam dramático isso, e que, embora seja uma figura ilustrativa, pode gerar um pânico desnecessário, considerando que o abalo sísmico, que o fracking pode vir a causar, não é suficiente para rachar uma casa, né? Renato e Marcos, eles questionaram também, três pessoas do ambiente externo, questionaram a questão da contrapartida para a comunidade, eles falaram se não há que se falar em contrapartida, se não houve nenhuma mobilização na região, se nada foi feito ali, não teria que ser devolvido nada para a comunidade, e a palavra contrapartida já soa como alguma coisa negativa, que é tão negativo que precisa de uma contrapartida, então estão contados, que eles fizeram. E é isso. Eu quero saber se vocês têm o seu comentário, eu vou interromper aqui para vocês. Mas Marcos e o Renato não estão, viu? Ó, ficando só a gente. Vamos lá, alguém está pedindo para entrar. Renato? Eu vim para o terceiro computador, agora estou... E o Marcos também, ele em algum momento saiu, eu não sei se a conexão dele está ruim. Mas, Renato, depois eu te mando essa apresentação aqui. Não, não, não se preocupe não, que eu já conhecia, né? É. É o compilado, tá? Daquelas entrevistas, e aqui a gente fez um nivelamento, né? Mas aí, Maurício, vocês conseguiram acompanhar tudo? Sim, sim, claro. Tá. E aí, eu queria saber as impressões de vocês dois, principalmente. Primeiro, em relação aos dois materiais. Depois, ao entendimento dessas pessoas, né? Consideradas formadoras de opinião, especialmente no ambiente externo. e algum apontamento, aquilo que vocês acham, contribuições de melhoria, para a gente deixar esse projeto o mais pronto possível para ir para ser divulgado, de fato. Quer falar, Mousaí? Maurício, fazemos o jeito que você quiser. Então, por aí eu decidi. Vamos lá, pode falar, Mousaí. Tá bom, então. Olha, então, assim, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, viu, Renato, Catarina, e especialmente com a Maurício aqui também. Eu vou te falar assim, eu vim me aproximando do assunto, bem aos poucos, no início eu falei, olha, eu já tinha, o termo em cima eu já tinha passado por ele, ou ele passado por mim, algo assim, mas assim, não tinha total desconhecimento. Mas aí, claro, eu vim me aproximando, exatamente do objeto e do que vocês nos trouxeram. Eu queria, eu separei aqui algumas questões, eu queria dividir minha fala em três, assim, exatamente, assim, e também sem me alongar muito, mas, primeiro, observações sobre os dois produtos que eu vi, tanto a cartilha quanto o folder, e depois sobre as entrevistas. Vocês sabem que, num primeiro momento, eu li, eu vi o vídeo, assisti o vídeo, e eu acho que ele, eu discordo um pouco, assim, de quem fala de que ele não esclarece, eu acho que ele esclarece, eu acho que ele esclarece, mas aí depois, antes de ver, eu passei rapidamente a cartilha, mas antes de voltar para ler, eu quis ler as entrevistas. Por quê? Quando eu assisti o vídeo, me veio aqui um sentimento, eu vou falar exatamente a sensação, viu? Uma sensação. Uma sensação de ambiguidade, que eu acho que muitas pessoas, nas entrevistas, indicam. E aí, nas entrevistas, eu achava interessante, porque vocês foram cobrados, por exemplo, olha, mas se falar em radioatividade, aí ele não vai passar. Então, o que me gera compreensão, o entendimento, não sei se o Maurício teve essa percepção, de que há uma expectativa de que o Gas Bras é para defender a exploração. A exploração. Pelo menos, isso sai da entrevista, que eu até aqui trouxe trechos de alguns momentos, que eu fui, olha, mas, por exemplo, e, por exemplo, está falando assim, eu vou mencionar aqui, porque é um material que está disponível para todos, é lá do Humberto Zica. Olha, faltou dois ou três assuntos, essa questão, por exemplo, do ganho normativo que se pode ter com essa exploração, quer dizer, isso para mim só denota uma expectativa de uma parcialidade que eu estou entendendo que vocês querem evitar. E aí, nesse mesmo eixo, aí é uma hipótese, viu, Catarina? É que eu acho que vem a questão lá da radioatividade. Quer dizer, quando vocês vêm no vídeo trazendo coisas que explicam e da potência mesmo desse recurso e fecha com a radioatividade, eu acho que é tensão, desculpa, a intenção, claro que é a intenção de uma transparência, mas foi de um modo de vocês também tentarem ali um equilíbrio de argumentos prós e contras, os argumentos prós e contras, e que não é fácil mesmo. Então, isso também ficou para mim visível. O que eu acho, assim, do plano que eu vi, porque o protocolo a gente não teve acesso em vocês também, mas, assim, do plano que eu vi, é a segunda coisa que eu queria comentar, eu vejo estratégias, assim, bem pensadas, a questão, pronto, que tem que estar na web, isso aí não tem a mínima discussão. Eu fico imaginando qual seria a função no Twitter, que é uma rede social muito potente, não estou dizendo que não deve ser utilizada, eu fico pensando como otimizá-la bastante. Em termos também de como é que vocês pretendem acionar essa coisa da assessoria de imprensa, mas especialmente eventos. Então, veja só, se eu estou entendendo aí, me corrijam, porque é isso também, é um assunto que eu me aproximei agora, há aqui, por parte de vocês, um entendimento, é preciso oferecer mais elementos, elementos em termos de quantidade, de qualidade, para que a sociedade possa discutir melhor esse assunto, e está lá no plano de comunicação da Catarina, da Compoá, esse discurso baseado, o que tem como pano de fundo ali, uma transparência, quer dizer, o que o parametriza é um desejo dessa transparência. eu tenho duas questões, pelo menos, que eu deixo para uma reflexão de vocês, da Gasbrasa, do trabalho da comunicação. Primeiro, eu fico me perguntando, assim, como vai ser possível para vocês, eu acho que esse é um dos desafios, compor um discurso transparente, considerando o contexto em que você tem uma divisão profunda de posicionamentos, de posicionamentos, e ainda uma coisa que o Renato falou, que eu fiquei pensando depois, em uma área de produção, uma área econômica, profundamente marcada pelo risco e pelo medo do risco em Minas Gerais. Quer dizer, os últimos quatro anos, no Brasil especialmente, foram muito marcados, claro, por Madinho, por Mariana, enfim, pelo Fundão, Corpo do Vejão, por tudo isso. Então, veja, me chama a atenção que o interlocutor que vocês terão pela frente, o interlocutor que vocês terão pela frente, é um interlocutor ainda mais, digamos assim, tocado, impactado por essa componente chamada risco. E aí também, eu queria fazer coro o seguinte, independente de, por exemplo, pensando no equilíbrio, dos argumentos, pensando no equilíbrio dos argumentos, eu senti falta exatamente dessa, digamos assim, da potência, das possibilidades do resultado econômico dessa atividade. Isso me parece que faz falta, quer dizer, vocês mencionam as visitas, é muito importante, muito importante, agora, eu acho assim, para quem entender mais, eu sei, de um modo genérico, de uma potência, desculpa, de uma possibilidade de geração de riqueza, mas isso, para mim, não fica muito claro no material, que eu acho que é uma coisa que realmente pode ser explorada, e isso aparece assim, do que eu me lembro aqui agora, viu, Catarina, eu separei aqui os trechinhos, eu fui recortando as entrevistas, eu acho que isso aparece pelo menos em quatro, três ou quatro depoimentos lá, que cobram isso. É isso mesmo. É, o que eu queria, para também não ficar me alongando muito, mas qual é a sensação que eu tenho? Eu acho que vocês têm um caminho, me parece, tudo aqui é bom que é parecer, não é, Maurício? Me parece, me parece que eu acho que a narrativa está num, eu acho que ela está num caminho bom, eu tomaria cuidado só com esses elementos que eu falei aqui, não, porque senão a gente cai numa armadilha, e aí eu falo com tranquilidade, porque era a nossa formação diante de mim, Catarina, Maurício, quer dizer, não é uma coisa do tarô ali, sabe, uma carta boa, uma carta ruim, não é assim que talvez se enxerga a transparência, mas eu acho o seguinte, elencar, eu tentei, eu tentei, eu tentei por aí, o que é preciso dizer dos argumentos mais importantes de prós e contras, eu acho que, por exemplo, é daí que vem a reclamação com a tal rachadura na casa, olha, isso acontece, mas não é o principal argumento, não é um argumento, assim, digamos, efetivo, então, me parece que hoje eu buscaria, assim, argumentos mais estruturantes, eu acho que a melhor palavra é essa mesmo, sabe, Renato, mais estruturantes dessa questão, quais são os argumentos ali que tem que estar para que as pessoas possam compreender e dosar essa linguagem entre o técnico, mas também entre uma proximidade de um público que é mais um público leigo, em função das entregas, eu acho, não sei como é que o Maurício vê isso, mas eu fico me perguntando, eu fico me perguntando se vai ser possível, Catarina, ter uma linha narrativa só, em função da especificidade desse público, quando você tiver que fazer lá na frente as entregas, e eu acho também, Renato, essa preocupação sua com a comunicação, primeiro, que ela é primordial, e não é à toa, porque, por exemplo, quando você vai lá, mesmo num público mais qualificado, que vocês separam entre externos e internos, a principal entrega é a comunicação, é a principal entrega que está ali colocada, é mesmo a comunicação, mas, então, eu queria ouvir o Maurício e depois também continuar disponível para a conversa. Obrigada, Matair. Vamos lá, uma coisa bem simples, bem rapidinha, a discussão na radioatividade, eu entendi que as pessoas estavam falando que isso não existe, que a radioatividade era uma coisa que estava ali meio fora, mas eu entendi como leio, por causa da qualidade do material, do conteúdo dele e da forma também e da linguagem. Mas, no conteúdo, é claro que eu não vou me meter a falar, porque todas aquelas pessoas são especialistas, eu estou completamente leio. Acho, uma coisa que me parece fundamental é que a discussão sobre imparcial ou se é neutro, ou se é parcial, ou se não é neutro, eu acho que, para mim, ela não se coloca, porque a partir da hora que eu tenho um projeto que vai buscar um sim ou não, eu já decidi que estou buscando um sim ou um não, porque senão eu já tinha parado no início, era não, se eu fosse. Então, se eu tenho interesse nele, isso não é parcial, sabe? Mas também, não é ser neutro, eu tenho interesse nele, eu estou procurando um caminho. E aqui, uma das coisas que eu acho mais importante assim de observar é que todo esse projeto está atendendo a uma decisão judicial. E ele está questionando ou discutindo a decisão ou se for a boa decisão. Na verdade, ele está atendendo. Quando o juiz diz, eu não estou assistindo em muitos materiais que eu li, que ficaria proibido o Ministério Público também até que fossem realizados estudos técnicos que demonstrassem a viabilidade ou não do uso da técnica, tudo que esse projeto está fazendo atendendo o que eles pediram. Então, é um projeto que está dialogando com a decisão judicial. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita até que o Ministério Público ouça, olha, vocês pediram, nós estamos fazendo. Um pouco isso. Também, eu percebo que a gente tem uma situação, eu vejo muito isso em pesquisa, Renato, onde tem um biombo na frente de quem tem que ter um assunto. Às vezes, você tem um prefeito que faz um belo trabalho, mas a população fala, ele não faz nada, ele não faz nada, ele não faz nada eu acho que nessa situação já começa o jogo perdendo, porque as pessoas não querem ouvir. Elas vão dizer que não, não, não quero isso, eu não quero isso, isso não é bom. O primeiro desafio, o primeiro discurso é ser ouvido, é conseguir que as pessoas abram o ouvido dela e tirem esse biombo da frente. Então, na minha cabeça, é como se fosse um conceito, assim, escolher, não escolhe antes de conhecer. as pessoas estão escolhendo sem conhecer e estão escolhendo o não. Isso que parece, inclusive, pelos técnicos, estou dizendo isso, ninguém quer saber disso. O nosso primeiro desafio é ouçam, entendam, conheçam o ouvido, conheçam para poder escolher. Aí, você vai poder escolher se quer ou não. Acho que esse desafio do seu ouvido talvez seja o mais forte, porque a gente tem que, nessa situação acirrada, de uma guerra de versões. Eu sempre dou um exemplo assim. Quando um prefeito coloca um quebra-mola, esse quebra-mola é para proteger os velhos e as crianças quando vão ser atropelados, ou esse quebra-mola é para quebrar o carro do cidadão. Qual versão vai prevalecer? Se prevalecer, a versão que é para quebrar o carro do cidadão, vai deixar o quebra-mola. Não vai ficar. Então, quando você faz um alargamento de calçada, as pessoas chegam e falam assim, mas estão diminuindo a rua, o seu desafio é dizer não, eu estou nadando a calçada, estou protegendo o pedestre. Então, é a mesma coisa, largar a calçada ou diminuir a rua, é a mesma coisa que quando aumenta a outra, vai diminuir. Então, essa é a diversão, às vezes a gente está no meio dela, no fogo cerrado dela. Se eu não conseguir ser ouvido, eu não vou ter chance de entrar no rim, sequer a gente entrar no rim. Então, eu quero mostrar que está atendendo a versão judicial, que está de acordo com ela, que está no caminho dela, que é preciso tirar o biombo da frente das pessoas que você vai querer enxergar os fatos, sejam eles a favor ou contra, e sem muita preocupação da neutralidade, que está colocando na mesa. Que questão? do benefício da... Eu concordo, tem que partir pelo benefício, porque o que eu vejo também, Renato, em pesquisas em áreas de cidades mineradoras, especificamente cidades mineradoras, a população quer, ela precisa, é renda, é emprego, é sobrevivência, sabe que é arrecadação para a prefeitura, ela quer, mas o que ela quer também? Que alguém a proteja. Então, eles querem, eu vou querer esse negócio aí, mas quem me garante que isso é bom para mim, que isso não vai ficar com a minha água, vai ser meu ambiente. Então, a ideia de que é forte a possibilidade do controle, da norma, da diretriz, vai ser música para as comunidades, porque o benefício econômico, não tem como elas não queriam. Então, essa tentativa, e é um meio em que a gente sabe em que todas as áreas são impactantes, a ineração é, a irrigação é, as ideológicas são, a agropecuária é, tudo que é imploração tem um dano ambiental. Então, e essa questão de, quem falou isso foi o Marcos, ninguém nunca perguntou ao mineiro se ele queria ineração ou não, ele sempre, então, talvez perguntasse agora e eu dou problema. Nessa guerra de diversões, outras áreas também são impactantes, muito impactantes, eventualmente, não posso esconder. Acho que a, quando a gente vai fazer essa discussão também, eu me lembro, por exemplo, essa questão do preconceito, preconceito contra o Freck, mas um dos entrevistados, ele usa a expressão eco-chato. É o preconceito ao contrário, a guerra está aberta, como é que eu vou conversar com um ambientalista se eu chamo de eco-chato? Então, esse cuidado que tem que ter nessa forma de dialogar, de tentar dialogar, não é nem tentar dialogar, é de conseguir dialogar, porque esses caras vão fazer, vão tentar evitar que a discussão não aconteça. Esse é o meu sentimento em tudo que eu li, sabe? Não querem a discussão. O nosso desafio maior é conseguir que haja uma discussão, conseguir que haja uma discussão, que as pessoas se interessam para ouvir que tire o biombo da frente. tem uma coisa simples também, quando alguém em vez de falar frete, falar fraturamento, eu acho que a palavra fratura, para nós, é só pior do que o frete, né? pelo menos eu posso explicar a fratura, eu já sei o que é, mas fraturamento. Então, eu penso que o momento do projeto não é de levar as pessoas a decidirem, o momento do projeto é de atrair a atenção das pessoas. É conseguir que elas enxerguem. E aí sim, eu vou tentar o que eu trabalho é ter informação se é sim ou não, se quer ou não. E nos diversos públicos, né? E vai ter que a linguagem para cada um é diferente, mas como o corpo inicial é mais o judiciário, executivo e o legislativo, né? A relação do Ministério Público já tem aquele projeto horroroso que tem na Câmara dizendo que para proibir desde lá pela lei, né? E essas coisas, nesses momentos, elas são jamais, elas estavam passando esse tipo de coisa, né? Então, muito fácil o Ministério Público detonar. Então, e sem ouvir, né? Não li, não gostei, né? Porque não li, não gostei. É isso. Eu queria só lembrar que eu tenho um amigo, ele é brincalhão, e quando a gente chega para ele e fala o nome dele, ele fala assim, não. Então, se eu chegar e falar, Catarina, não. Você fala, não. Eu já acordo com o aspecto e conversa antes de saber o que se trata. Então, é um pouco assim, eu acho que a gente tem que dar um jeito de evitar esse não inicial, aí, para abrir essa portinha, essa fresta, para poder colocar. Para chegar na informação, né? No mais, o material, achei muito legal, acho que tem que... com essa sintonia fina mesmo. A sintonia fina mesmo. A sintonia fina, que o caminho é perfeitamente esse número, o possível até, bom, acho que inicialmente é isso que eu tinha anotado. Ótimo. Quer falar, Maurício? Quero, quero falar. E aí, o Maurício, acho muito boa, muito oportuna, eu gosto muito dessa ideia do Maurício, quer dizer, a primeira coisa que você conseguir é a pessoa ter atenção em relação à discussão, se abrir a discussão, minimamente que seja, se abrir a discussão. Acho que, talvez, talvez, Sábio, a Tatarina, seja aí um dos... Maurício pegou bem, quer dizer, talvez seja um dos objetivos principais iniciais. Agora, eu trago de novo aqui, então, uma intentação, assim, na leitura, na audição de tudo, e a das nossas próprias conversas aqui ainda, por quê? Diferentemente do Maurício, a não ser, então, que o meu entendimento esteja errado. Mas, assim, pelo que está no material, por tudo que eu li até agora, eu acho que o posicionamento da Gabás não é de defesa da exploração. E, se isso for diferente, aí muda muito, muda bastante a conversa. Veja só, o tempo todo, desde lá da cartilha, aliás, o vídeo é encerrado dizendo, com isso dito, de modo muito claro. Não é o caso de ser favorável, não é o caso de ser contra, é o caso de ter informação, isso que é o motivo, isso que motiva a Gabás. Mas eu concordo, eu concordo. Não, não, pois é. Pois não, pois não. É extremamente equilibrado. E a palavra é equilíbrio, não é neutralidade. Ah, sim. Nós concordamos com isso que eu falei. Quer dizer, trazer, por exemplo, só o depoimento da radioatividade para falar, temos, está vendo, está vendo? Temos um argumento ao contrário, que é forte, para compensar os outros, eu acho que gera desinformação, eu acho que ele mais contribui para desinformar do que para informar. Por isso é que eu mencionei que eu particularmente acho que essa comunicação tem que ser trazida da seguinte maneira, não é uma contribuição para a decisão, seja ela qual for, é, é uma contribuição, na verdade, que é uma função social bacana, que é uma função de esclarecimento, coisa que a sociedade está precisando cada vez mais. Então, nesse sentido é que eu reforço, pelo menos no meu entendimento, é elencar, assim, quais são hoje os eixos principais, os eixos principais, temáticos, os eixos de conteúdo principais dessa discussão, e aí, me aproximando do que disse o Maurício, os vetores, assim, os vetores, para que assim eu consiga melhor estabelecer o protocolo que está sendo desenhado, ou fazer rodar esse protocolo, e os produtos que ele vai gerar. Porque, inclusive, esse equacionamento que me parece, a coisa da mediação, sabe, Renato, ela tem um duplo sentido. A mediação significa a estratégia do relacionamento, mas aí já está embutida também a própria narrativa. Por isso que eu acho que a narrativa tem que ser pensada, não é só em relação ao destinatário, mas é como eu quero mediar essa questão. Eu acho que a luta que o Maurício lança aí ajuda bastante nisso. O primeiro momento é, ô, fulano, em vez de ficar gritando, reagindo, dizendo não, ouça primeiro, se abra a esse debate. Era isso. quer falar alguma coisa, Renato? Bem, eu, eu, realmente, eu fico muito feliz pelos comentários, né, e vou até colocar alguns pontos, né, primeiro que tem três anos desse projeto, vamos dizer, em que todo esse grupo nacional se reúne, e sempre a questão da comunicação foi recusada, rejeitada. é muito interessante isso, né, gosto muito dessa colocação de nós criarmos uma dinâmica no vídeo que realmente incorpore quem, né, nós queremos atingir, para chamar a atenção, né, ele se colocar nem na defesa, nem na, nem na aprovação, mas ele se engaje nos temas. Acho muito interessante essa inversão de pauta, né, colocando que nós estamos ali porque o próprio Ministério Público colocou, né, ele condicionou, né, a se mostrar os fatos científicos, embora, vamos dizer, no final de 2017 houve um evento em Brasília para discutir a possibilidade de fazer um poço teste-piloto, né, que o João Pedro seria pesquisa e o Ministério Público chegou e falou como vocês ousam saqueir esse meu consentimento. Isso na época do Lava Jato, né, então acho que esses promotores todos estavam, não, eles estavam fechando que sentirem, né, mesmo Lava Jato, quando na verdade eles eram meros membros do mundo científico, né, mas eles se comportavam, nos viam como ladrões, né, organização criminosa, então todos nós que estavam trabalhando no evento nós somos participantes da organização criminosa. É interessante que quando você falar a questão radioativa e a questão do faturamento versus fracking, é tudo jogo de palavras, se você usar fracking vai lembrar a contaminação americana, né, o pessoal vai usar. Se usa faturamento parece um termo mais desconhecido, parece mais bonzinho, né, é a mesma coisa do caso do Uber, que lança em pauta a questão da contaminação radioativa, ela é causar qualquer tipo de perfuração, seja de petróleo. Toda vez que você vai em água, em terra profunda, ou mesmo no fundo do mar, você está, por cima, um elemento radioativo, né, então ele meramente está ali colocando uma preocupação, mas não é o centro do debate, talvez essa seja a colocação, o centro do debate não é aquele, o debate seria outro, né. Outra preocupação que também nós temos que entra muito na linha do Marco é que ao você não permitir a contaminação para todas as partes interessadas, você, de certo modo, indiabiliza o amadurecimento dessas unidades ou dessas partes interessadas, né, ao colocar aqui o governo ou o Ministério Público, né, eles tomam para si a comunicação definitiva, tá, eles falam o seguinte, aquela comunidade lá de Morada Nova, no Vale de São Francisco, ela não tem uma oportunidade para decidir sobre isso, né, nem vai ter, porque a partir do momento que você inviabiliza que eles avaliem a importância daquilo para a economia deles, né, o conhecimento deles, eles não vão adorrecer mesmo, né, então, assim, se eu tivesse havido a discussão na época de vocês querem ou não, né, esse oportunidade, possivelmente eles teriam falado não, né, mas, em um momento eles falaram que nós queremos outras oportunidades, eventualmente aquela comunidade, né, que hoje, coitada, está submissa à represa de Três Marios, né, ela é dominada pela represa e eles não sabem o que fazer com a represa, talvez eles pudessem ter, né, naquela opção naquela época, né, então, a comunicação com ela sempre traz, se ela é plena, ela sempre traz uma contribuição para o coletivo, né, e para os indivíduos que compõem aquela coletividade, né, então, eu acho que o que nós temos de ver é que, e aí eu venho muito, porque eu gostei da fala do Mosaí, né, nós podemos ter esse tanto vídeo, essa matriz, em que a gente, nós desdobrimos em vários estratégias de comunicação, né, para públicos diferentes, né, mas no final, com todos eles, o nosso propósito como coordenador de saúde científica é que a gente propicia a todos esses segmentos sociais condições similares de gerar no tema, né, e de criar uma capitalidade entre todos eles no sentido de colocar a sua ponta de vista, né, e aí acho que vem a fala da Regina no final, né, que nós não queremos, nós não estamos ali para fazer juízo de valor, né, embora hoje até faça uma revisão de atualmente na Catarina, que talvez a gente tenha de fazer um juízo de valor em algum momento do vídeo, né, tipo, nós só vamos, nós só acreditamos nesse projeto se nós adotarmos, por exemplo, paradigmas regulatórios alemães, por exemplo, tá, porque a gente já deixamos claro que nós não vamos aceitar aqui o paradigma americano, nem o paradigma argentino, nem o paradigma canadense, que está se lixando, né, para as comunidades atingidas, então acho que talvez a gente tenha, né, talvez mais do que a neutralidade, né, nós temos que trabalhar com o desenvolvimento da atenção daquele alvo, né, realmente, que ele se engaje naquela dinâmica de apresentação do vídeo, e ele passa a ter a opção de colocar o posicionamento dele, né, porque no final o que a gente quer é isso, né, a gente não tem visto isso, né, e se a gente conseguir isso com a estratégia de comunicação, né, que contemple a diversidade de alvos, né, de segmentos, eu acho que nós estamos fazendo um resultado interessante, né, eu acho que ouro, se vocês pegarem a emeração, por exemplo, a emeração está altamente dividida, há dois anos atrás, depois dos acidentes, chegou a gente, por exemplo, emeração e falou, nós vamos assinar uma carta de compromisso com a sociedade, lindo, né, foi inclusive falado junto com o governador e tudo, só que ninguém perguntou que sociedade é essa, a sociedade é aquela de bovinos, é a sociedade que ouve bem a mineradora, não é a sociedade que mais impaciente ou mais rebelde ou mais agressiva ou mais bélica na emeração, então, é um pouco o nosso tempo de definir o tipo de comunidade que nós queremos atingir, né, eu, pessoalmente, acho que nós temos de criar instrumentos de comunicação daquilo que é produzido no nosso grupo que tem uma linguagem excessiva a todos eles, que a gente talvez crie mecanismos de interação entre esses vários segmentos, não é uma tarefa fácil, né, porque, de modo geral, esses grupos são dominados por empresas de capital muito pesado, né, mas eu acho que, cada vez mais, essas empresas começam a ter interesse por essas vozes alternativas, porque eles estão vendo que a perda pode ser grande, né, lá na frente essas empresas podem ter de simplesmente abandonar aqueles projetos, você vê, hoje, hoje se fala em gastos, mas eventualmente você pode criar problemas de tremores, né, você pode movar, você pode reduzir o gás e o efeito estufa de um lado, escondendo o CO2, mas você pode criar problemas sísmicos de outro lado, então, vamos dizer, quando você há intervenção do homem, nada é sempre uma solução boa, ruim, não é essa, no final vai ter que ser a sociedade decidindo o papel, né, é uma questão de trade-off, né, de troca. Mas esse é o ponto, né, Renato, porque para ela saber decidir o que ela quer, ela tem que ter informação, tem que ter ouvido antes, porque senão ela vai decidir pelo que o outro está falando, não, não, não é? Eu queria falar também, que eu acho que é fundamental, e você passou por ele, não dá para ter de diversar, se é, se é, freq, se é faturamento, se é, se é, se tem um perno de atividade, quer dizer, a forma de dizer, a gente pode ser todo cuidadoso, mas tem que dizer, porque se deixar de dizer, né, mata tudo, eu falo que a, a, eu falo que o fato depois de criado é igual a água de morro abaixo, água de morro abaixo, você não impede que ela desça, você pode organizar a descida dela, para ela faça menos erosão, para que ela não traga muito prejuízo no provável de uma tragédia, mas você não impede que ela desça. essa situação é semelhante, quer dizer, o fato, ele vai, e se ele não for bem organizado, ele vai, ele vai, ele vai fazer erosão, ele vai fazer confusão, se ele for bem organizado, você pode chegar a um belo resultado, né, então, acho que se consegue fazer esses canais nos diversos públicos, se consegue falar uma língua que as pessoas possam entender, que seja uma língua que seja verdadeira, de novo, penso na palavra equilíbrio, eu só penso na palavra equilíbrio, seja um material equilibrado, para que as pessoas não desconfiem dele, e sem desinversar mesmo, entrar andando de frente, entrar andando de frente, é uma verdade, verdadeira. É interessante, Maurício, desculpa até estar falando muito, Cadarena, nós terminamos o vídeo chamando as pessoas para se engajarem ao vídeo, não sei se você lembra, no final, não, nós devíamos ter falado no começo, assim, eu sei que parece, na verdade, nós tínhamos de criar uma maneira no começo do vídeo, no sentido seguinte, se engaje agora, não? Vem conhecer para você poder escolher. É, se engaje agora, aí nós vamos ter de chamar por que ele vai se engajar agora. Renato, e aí eu acho que tem um, pode ter um papel importante aí, sabe, Catarina, assim, talvez na organização desse material e lá na frente do, à frente, ali no desenvolvimento do protocolo, da aplicação desse protocolo, é pensar, vocês usam lá a palavra persona, para aquelas pessoas ali que são formadoras de opinião, mas assim, é pensar na persona da própria Graz Barás, quer dizer, ela como enunciador, ela como ator que está tendo esse objetivo, nós estamos discutindo aqui, quer dizer, dar a conhecer, conhecer é para decidir. Eu acho que é isso que está sendo discutido aqui, as pessoas têm que conhecer para poder decidir. E isso, me parece, incorpora essas coisas todas que o Maurício falou, que eu falei, que todos nós falamos aqui, que é o seguinte, fazer primeiro, sensibilizar as pessoas para que elas se abram à discussão, segundo, levar elementos de modo equilibrado, como pondera o Maurício, mas também, me parece, de qualidade, sem fugir da complexidade da discussão, que é uma discussão muito complexa, que tem muito conflito, tem contradição, tem contradição, porque aponta para a vida, quer dizer, aponta, por exemplo, para a geração de riqueza e melhoria da qualidade de vida, mas aponta para o outro lado ao mesmo tempo. Só isso, me parece que já é uma questão que deixa tudo mais complexo. nas pesquisas com a mineração, outro dia eu ouvi uma frase assim, o cara falou assim, ou a mineração do discípulo dele, fala assim, ruim com ela, pior sem ela. O que eles querem? Alguém que proteja. Agora, entre o conhecer para decidir e o conhecer para escolher, eu tenho medo do decidir nesse momento porque as pessoas já decidiram. se ela falar para decidir, ela fala não. Ela não seria decidir, mas assim, que já o modo eu seria a marcação da gravadora. É dar, tá que foda pronto. Se isso, então, se eu, é isso mesmo. Ok, estou aqui frenendo, vocês estão falando, excelente, bem tentaram, eu preciso alcançar, e eu quero aproveitar os dois segundos. Se o que chamaram é fazer com que as pessoas parem para ouvir, vocês conseguem imaginar uma maneira de colocar a melancia na cabeça e fazer as pessoas baixarem a guarda na experiência de vocês de comunicação? A pergunta é como seduzir, atrair, como é que eu vou falar? Olha, presta atenção em mim. Me ouça. Me ouça. Me ouça, me dá uma chance de ouvir. Agora, é o conceito, agora, a forma, a frase, tem quem pensar para poder ver como que atingiria melhor. e diferente para cada público também, eventualmente. Esse canto da sereia tem que ser diferente para cada público, talvez. Para um promotor, por exemplo, o cara, talvez, tem que pegar a pensada com ele. Ele falou, cara, você vai decidir sem conhecer, agora, com outra pessoa, não, com deputado. A gente pensa na linguagem, quer dizer, muito deputado não é capaz de entender muita coisa. não é capaz de entender tanta coisa. Você já pensou que é não, não sei se responder isso agora, não. Bater na porta, bater na porta da pessoa, me ouça, me atenda. E esse discurso equilibrado aumenta a chance, né? Oi? Esse discurso equilibrado aumenta a chance. Eu acho que ele, não é que ele aumenta a chance, me parece que sim, mas eu acho que também para o que vocês pretendem, não há outra alternativa. Eu não vejo outra alternativa em relação a, digamos assim, ao modo como esse discurso é construído. Agora, eu, Petalina, acho que pensando aqui nas coisas da mediação, quer dizer, eu acho que tem que ser um discurso bem forjado, num bom sentido, tem que ser bem pensado em termos desse perfil do destinatário, claro, mas me parece que isso vai me parece que isso tem que se desenhar mais em função, tomando cada um desses públicos, com a estratégia de chegar até ele. É, claro que o conteúdo é óbvio, é fundamental e vai se alterar em função desses públicos, mas como eu vou acionar? Como eu vou acionar esse público, sabe? Eu quero dizer, nessa fase de uma primeira abordagem, e isso varia muito, quer dizer, um promotor, eu acho que você, é o que a gente chama lá no marketing, que você conhece bem também, quer dizer, vocês vão ter que ter uns leads qualificados para chegar dessas pessoas, para capturar isso aí. Eu estou falando com quem não quer me ouvir, né? Exatamente, com quem não é. não é que a gente chama Alemão, sabe que como leigo, eu já gostei tanto, porque a Alemanha dá um 7 a 1 todo dia, né? Na própria pandemia, agora a Alemanha deu outro 7 a 1, né? Ela, assim, conseguiu resolver tudo, então, falou que é alemão, a gente fala, pô, isso é rígido, isso é sério, eu leigo, eu tenho sentimento, né? Muito melhor que falar que é argentino ou que é americano. Americano. Ser alemão é sério. É um 7 a 1 aí. Tem um protocolo paranaense aqui. Paraná é um estado também muito complicado, não sei se o Renato é paranaense, mas, assim, não tem mais coisas tão boas de lá recentemente, não. Nossa, eu fui quase expulso de lá, quando eu fui lá conversar sobre esse assunto, porque eu, na verdade, eu sou visto muitas vezes como ativista, né? Contra os grandes empreendimentos. Eu não sou, é só justamente porque eu me permito colocar dois pesos de cada lado. O Maurício, esse seguro de minerais, não tem nem isso, né? Essa coisa do decidir, não estou aqui desenhando slogan não, viu, Catarina? Mas é porque a gente fica tentando buscar a síntese, sabe? Talvez, Maurício, tem razão, o decidir é pesado, mas talvez conhecer para avaliar é mais interessante, né, Maurício? Mas eu preciso convidar a pessoa para isso. Claro, claro. Senão ela vai dizer não, igual o meu amigo lá. É, eu gosto muito dessa, né, de, de, descortinar, né? Isso, tirar o viúdo da frente. É, mas você quase que pergunta a ele, você está disposto a ouvir, não? É. É uma aproximação, né? Eu acho que é em fases e, então, é uma linha do tempo mesmo. É uma sedução mesmo, né? Pois é. Estou entendendo aqui que do, como encaminhamentos para tornar esse material e o bom do piloto é isso, né, gente? A gente poder desenvolver, testar, corrigir, melhorar e depois ir para a rua de novo sabendo que tudo isso é vivo, é dinâmico e nenhuma versão está acabada, né? A gente está só no começo de uma longa trajetória, né, Renato? E aí, isso que vocês fizeram é muito legal, muito legal. O projeto foi muito bem, bem planejado, porque levar os especialistas de dentro e de fora ouvir, oferecer para eles alguma coisa para eles avaliarem, ao invés de só perguntar o que eles achavam, eles tiveram uma coisa concreta para avaliar, para ela bacana. Eu não entendo nada disso. Assim, consegui acompanhar? Consegui acompanhar? Então, assim, os especialistas, é claro que eles vão fazer um tanto de crítica, claro, porque, né, eu acho a iniciativa, o encaminhamento do projeto muito legal, assim, até chegar agora, eu acho que facilita muito agora, com esse paparinho que está falando, pega o piloto e transforma para o final, né? Nós, há mais do que testado? Há mais do que testado? Pois é, essa foi a intenção mesmo, de sair do abstrato, partir para o concreto, dar cara a tapa, né, teve um entrevistado que falou isso, é colocar a cabeça para fora da trincheira e ver quem está do lado de lá, o tamanho do chumbo que vai vir, e eu entendi, eu quero fazer aqui um breve resumo do que vocês falaram e se eu tiver perdido alguma coisa importante, vocês me sinalizem que eu estou em nota aqui novamente, o que eu entendi como muito produtivo dessa nossa conversa, que a gente não tem que ficar buscando essa neutralidade, essa imparcialidade, que ela é, ela nem vem ao caso, é um grupo que se pretende, que se propôs a estudar sim, ele se propõe a estudar porque ele entende que pode haver uma viabilidade ali, guardadas todas, todos os cuidados ambientais, que é o grupo que em primeiro lugar defende essa preservação, defende o cuidado com as comunidades, né, mas que existe ali um posicionamento, se isso não é ruim, o posicionamento de que o estudo é necessário, até porque veio de uma demanda do próprio Ministério Público, da própria Justiça, então, estão se apresentando para preencher essa lacuna que existe aí desde 2013, em primeiro lugar, então, não é infarcialidade, não é neutralidade, é equilíbrio, equilíbrio de prós e contras, e que vocês aqui podem se informar, sendo favoráveis ou sendo contrários, ou até dispostos de opinião, caso queiram, acho que esse é o lugar, né, que o desafio principal é o da aproximação, é o de trazer as pessoas para ouvir, para conhecer, simplesmente conhecer, não devemos ter aqui a pretensão de convencer ninguém nem de que sim, nem de que não, mas que eles somente se abram para a possibilidade da descoberta, né, vejam só, que especialistas foram lá, estudaram e descobriram o quê? Dois pontos. E que, eventualmente, já sinalizar que a gente tem uma posição favorável, sim, desde que sejam adotados padrões rigorosos, assim como os alemães, que trouxeram a exploração lá segura, com qualidade, com preservação de meio ambiente e de comunidades e ganhos econômicos para todo mundo, mostrando quais são esses ganhos, o que isso pode, de fato, transformar numa região remota como Morada Nova de Minas, né, buscando aí, Mosaí, para alcançar essas pessoas, esses leads de uma maneira mais qualificada, eu estou tratando como leads mesmo, eu concordo com você, de que maneira, não só o conteúdo, aqui a gente falou do conteúdo, mas pensar nos canais de aproximação, essas estratégias que vão nos colocar na mesa de quem precisa receber esse material. Eu acho que foi o que eu consegui compreender dessa conversa, faltou alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, acho que dá. Eu acho assim, Catarina, talvez, eu acho que está bem completo, acho que é isso mesmo, mas assim, se eu perdi você falando, desculpa, eu vou ser repetitivo, mas enfim, melhor pecar pela reafirmação, mas eu acho que talvez assim, no material também, assim, isso aparece mais, talvez, de modo mais claro no folder, mas reafirmar esse lugar da Gás Brás, como quem quer, na verdade, fornecer subsídios para uma boa avaliação, em relação ao tema. ela é esse interlocutor que dá a conhecer, ela é esse ator social que dá a conhecer. É a única coisa que eu acrescentaria, mas está muito bom o seu conjunto aí. Joia, eu acho ótimo, é marcar esse lugar, a Gás Brás não, aqui é aquele que coloca as cartas na mesa e dá um passo para trás. Exatamente. Quando os promotores dizem, que eles querem, que eles não fazem nada enquanto não houver qualquer, enquanto, até que fosse realizado estudo técnico que demonstrasse a debilidade, falam, tá aí, os estudos técnicos estão aqui. Agora o senhor, agora o senhor pode decidir, né? Eu conheço, conhecer para avaliar. Isso mesmo. Até aqui, agora tem estudos técnicos. Agora, o mais interessante que é essa distância, né, que não deveria ser tanto, mas entre as ciências exatas, que é quem estuda, os processos, né, do Gás, contra as ciências humanas, as ciências sociais, que é o que rege a comunicação, valores culturais, né, e aí há um grande hiato, né, que é o que, vamos dizer, nós temos de resolver, porque os cientistas exatos não gostam muito de conversar com os cientistas sociais, né? Você sabe que eu fiz estágio, Maurício, na sociedade de dinheiro dos engenheiros. Os engenheiros têm muito dinheiro bacana. Olha, eu trabalhei na... Eu trabalhei na Shell, eu fui vendedor na Shell. Você sabe que na minha primeira reunião que eu passei, a gente tinha lá uma informativa, a primeira reunião que eu participei, um dos engenheiros lá, ele coordenava áreas de não sei o quê, eu não me lembro, da SME, aí eu falei, então o Moussaí vai ficar responsável pelo nosso boletim, antigamente já boletim, né, mas pelo nosso boletim e tal, aí ele ligou para mim assim, e já falou, olha, mas eu acho que a gente tem que dar destaque para isso. Eu falei, é, tem que ver, porque nós temos que ver o resto das pausas. Não, 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 eu fiz um curso de jornalismo para a distância, eu sei tudo, foi bom. Você lembra aquele livro do que a PUC se escreveu sobre o desastre de Mariana? Eu não. Algum de vocês participou lá na PUC? Não, não, eu não. Estava envolvido a... São artigos, né, na verdade. Não, não, foi um livro mesmo. Não, foi uma coletana de artigos, é um livro. exato. Exato, exato. Eu que escrevi o prefácio daquele livro. Eu não sabia, está vendo? Vamos ler agora. Quase, vamos dizer, meus colegas mais próximos quase me comeram, né? Mas a verdade, essa dificuldade com a comunicação não é só com a ciência exata, não, por exemplo. Não, você tem que tirar uma briga terrível com o jornalista, porque você não pode escrever cego, você tem que escrever portador de ciência visual, aí você faz um título com portador de ciência visual, então não tem diálogo, né? O pessoal da saúde, quando a gente fala assim, dá um exemplo, fala assim, saúde é um buraco sem fundo, que a demanda não acaba nunca, né? É procurar abrir, como buraco sem fundo, sabe? Então, para eles, que são especialistas em saúde, é um absurdo ser um negócio desse. E é mesmo, né? Mas essa maneira de simplificar tudo, tentar simplificar... E a gente precisa, né, Jorge? É. E, agora eu vou contar para vocês a história de uma matéria que eu vi do pesquisador de Sosa, que descobriu que usando o felmônio ele conseguia desorganizar a vida dos formigueiros e acabava com o formigueiro ecologicamente. Eu entrevistei ele para fazer uma matéria do Brasil na época. Ele me pediu um monte de vezes que não era hormônio, era feromônio. Ele tinha que falar, não era hormônio, era feromônio. Eu tive um cuidado enorme na matéria, o meu editor perguntou, por que você escreveu feromônio em vez de hormônio? Por que tem que ser feromônio por causa disso, disso? Mandou a matéria para o Rio e recomendou para o editor de ciência, olha, é feromônio. todo mundo entendeu, mesmo o cara da capa que botou uma chamada, esgotaram tanta matéria que fizeram a chamada na capa e falaram hormônio. Sacanado. E fizeram. Foi muito bem, até chegar. Eu só procuro matéria. É isso, eu quero ir com mais uma coisa na sociedade, alguém que está analisado. Obrigado. eu quero ir com mais uma coisa. Eu gostaria muito que a gente, quando tivesse fechado esse, a gente, a gente parasse um detalhe, nem um outro doce, para você, pelo menos, apanhando, em que que me... Acho que é sempre bom que vocês terem pelo menos um conhecimento de como foi esse final de fase, e o que nós estamos pensando para os próximos, sei lá, seis meses, um ano. Eu acho que vai ser uma contribuição importante. Como eu falei, eu gostaria muito que a gente criasse uma capitalidade com outros setores industriais, né? Eu... Agora, a Tatarina, parabéns, muito importante. O caminho que vocês estão fazendo, nossa, é porque já errou em 2013, né? Já errou em 2013, quando pôs na rua, vocês estão cercando de cuidado para colocar na rua. Legal isso. Você está ajudando a descida da água mesmo, né? É, pelo menos tentando, né, Maurício? O que vier de surpresa ali, a gente não controla, mas já é antecipando, né? Já deu para aprender, né? Eu vou assinar, né? Eu vou assinar o desconhecimento. Eu vou assinar o desconhecimento. O Marcos está chegando aí e vai perguntar assim, eu perdi alguma coisa? É. Pessoal, eu vou tomar liberdade de fazer um relatório, mando para todos avaliarem, tá? Eu gostaria, se possível, de contar com a validação, a assinatura de vocês nesse documento, porque ele segue para a FINEP, não é, Renato? E o Renato é muito cuidadoso em deixar registrado tudo o que foi feito ao longo do projeto, porque é um legado, né? E eu acho até que é novidade para muitos, esse é um retorno que deram lá, tá, Renato? O pessoal do ecossistema interno. Nossa, que legal, a gente nunca viu isso. Então, eu acho que precisa mesmo, de fato, deixar isso tudo muito bem catalogado, porque é histórico, eu imagino que seja. E, Maurício e Mosaí, vocês que agora tiveram conhecimento e intimidade com o assunto, que vocês também, de alguma maneira, se sentirem confortáveis para isso, possam se tornar multiplicadores desse tema também, desse debate, porque acaba que vira uma pauta coletiva, né? Nossa, a partir de agora, e, se Deus quiser, a gente vai ouvir falar muito disso e de uma maneira saudável. Se vocês puderem atuar aí nessa linha de frente como quem defende a ciência, quem defende o debate, vai ser ótimo, né, Renato? Só uma última fala, eu trabalho muito com a PUC, né? Ultimamente até um pouco menos, mas a PUC tem... Caiu, Renato. É, Renato. Pessoal, foi ótimo, viu? Agradeço vocês. Que bom, Catarina, que atendeu aí. A gente espera que tenha atendido, é, Maurício. A gente ficou útil, valeu, né, Mosaí? É, pronto, foi bom. Foi ótimo. Foi bastante útil, e foi muito útil. E valeu para produzir isso tudo? É. O foco danado e conversar com esses cientistas e tentar pegar, né, a linguagem mais técnica possível. Nós vamos esperar o Renato voltar? É bom, né? Eu acho que ele ia fazer uma passada. Caiu apenas. Aqui, ó. Ele está mandando aqui no WhatsApp. Mencione, por favor, a força da extensão da PUC. A minha rede caiu. A minha rede caiu. A Catarina também agarrou. Voltei. Eu vou também. É... Talvez o tempo vai piorar, pode ser que você caiu, né? É. Vai ficando... Mais difícil, foram duas horas. Acho que ela deve sair e entrar de novo. Maurício, você está bem, né? Obrigado. 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 Obrigado.